Música Sarana Guzmão, sou o Mauro, o secretário-geral ONU e a Portugal. Música Caralho, Sarana Guzmão, sou o representante especial do presidente da República Timor-Leste, sou o Mauro, o secretário-geral ONU, António Guterres, no primeiro-ministro, Portugal, António Costa, a entidade Alto Cira e a âmbito Conferência Internacional Oceanus 26 e a Lisboa. Sarana, sou o viagem para a Bruxelas, Portugal no Londres e a lorançando o resenito fulanzunho. Vigitane, Sarana Hálo, onde participa e a Fórum de Desenvolvimento União Europeia 2022, Conferência com a Economia Azul, no Bahia Londres, onde há a reunião estratégica do Conselho Jurídico Cira, com a negociação fronteira Raimaran no Atacinian. Sarana Guzmão, onde a delegação, sei fila ricas, mais Timor-Leste e a lorançando o resenco fulanzunho. Equipa cobertura, GEMEN. E a lorançando o resenco fulanzunho.